O Marcão do Centro de Santos, ele pergunta o seguinte, Zaidan, quais são os efeitos colaterais contra a Covid? Meu sogro tomou a vacina ontem e está com febre. Isso é normal, secretário? Pode acontecer. Pode acontecer não só, é com qualquer vacina, né? Então, eu, três anos atrás, eu tomei uma vacina da gripe e meu braço enxofre, ficou um vermelhidão, só foi uma questão local. Mas não com a vacina do Covid, mas qualquer vacina ela pode ter, sim, febre, ela pode ter aparecimento de vermelhidão, inchaço nos braços. Aconteceu alguma coisa, procura nossas UPAs, procura nosso atendimento às policlínicas, procure a nossa retaguarda de unidade de saúde. Mas pode ter, sim, com qualquer outra vacina, algum reflexo nessa aplicação. Tá certo.